Dr. Wagner, a UPA Pirituba foi inaugurada no dia 14 de outubro e recebe 700 pessoas por dia. Esse grande fluxo de pessoal já era esperado? Bom dia, Cristina. Agradeço a oportunidade de vir falar com a nossa região e trazer alguns esclarecimentos muito importantes. Nós esperávamos, sim, um grande volume de atendimento na UPA Pirituba. Ela é o 11º equipamento UPA da cidade de São Paulo e o 1º de toda a região norte da cidade. São cerca de 2,5 milhões de habitantes que moram na região norte. Só em Pirituba, 500 mil pessoas e mais 350 mil na região de Perus. Então, é um equipamento aguardado há muitas décadas. É um equipamento que tem uma importância enorme no ordenamento dos atendimentos de urgência e emergência. E nós sabíamos que assim que ela fosse inaugurada, muita gente viria a bater as portas da UPA. Há muitas críticas de pessoas que procuram até a UPA e não conseguem ser atendidas. Afinal, para que serve uma UPA? Lembrando que a UPA é uma unidade de pronto atendimento. Ela existe para atender urgências e emergências. Na verdade, o que acaba acontecendo é que as pessoas procuram a UPA, mesmo não estando com patologias, com doenças em situação de urgência ou emergência, acreditando naquela situação de que chegarão lá e serão prontamente atendidas. Embora nós tenhamos uma equipe dimensionada para essa UPA, que é uma UPA de grandes proporções, tem muito profissional trabalhando lá, acaba sendo insuficiente esse número de profissionais para atender com rapidez, porque o volume é muito grande. Nós já chegamos a atender até mil pessoas por dia. Uma pessoa com uma doença crônica deve, por exemplo, recorrer ao UBS? Sem dúvida. A gente orienta que pessoas que tenham doenças crônicas, que são aquelas doenças que têm uma evolução lenta, que elas acontecem ao longo de anos, etc., como hipertensão, como diabetes, como doenças osteoarticulares, que são as doenças pulmonares, que são muito comuns na região e crônicas, a pessoa deve procurar a UBS da sua área onde reside. Lá chegando, as pessoas passarão pelo processo de acolhimento, não existe a necessidade da marcação de consulta, a gente trabalha também com marcação de consulta, mas se existe algum problema referente a condições crônicas, procure a unidade da sua região, a unidade básica de saúde, e lá, sem dúvida nenhuma, a pessoa será atendida. O raio-x da UPA Pirituba está quebrado? Tem uma previsão do conserto? Não, quebrado ele não está. É um equipamento novo, extremamente moderno. O que aconteceu foi um problema técnico de rede elétrica. Infelizmente, é um problema que demora um pouco para ser corrigido e o processo já está em curso. Logo, logo, nós acreditamos que ele voltará a operar. No entanto, não houve nenhum problema em relação às pessoas que precisaram de raio-x na UPA. Todos fizeram esses raio-x lá no pronto-socorro de Pirituba, que é ao lado. É possível ir ao pronto-socorro, inclusive, a pé. É bom lembrar que temos duas UPAs, aliás, duas UBSs, que foram recentemente inauguradas e um consultório odontológico no Jardim Rincão. É isso mesmo, doutor Wagner? É isso mesmo. Muito recentemente, coisa de um ano, foram inauguradas a UBS Interativa e também a UBS Parque Nações Unidas Sem Terra. Ambas situam-se lá na região do Jaraguataipas, que é uma área bastante vulnerável de nossa região. Antes da inauguração dessas duas unidades, nós tínhamos lá cerca de 60 mil pessoas que não recebiam atendimento médico pela inexistência dessas unidades. Era muito difícil essas pessoas poderem ter acesso. Tinham que se deslocar distâncias longas, procurar outras unidades do território. Grande desconforto. Com a inauguração dessas unidades, e ambas dispõem de equipes de saúde da família, essas pessoas podem agora ser atendidas de maneira bastante adequada. As obras da UPA City Jaraguá serão retomadas em janeiro de 2020? Essa é uma excelente notícia que a gente tem para a região de Pirituba. De fato, a previsão é que as obras da UPA City Jaraguá sejam retomadas já em janeiro do próximo ano. E se tudo correr bem, as obras avançarem rapidamente, é possível até que ela seja inaugurada no final do ano de 2020, início do ano de 2021. Será uma UPA grande, muito importante. Com a inauguração dela, certamente a UPA Pirituba ficará desafogada. Nós vamos poder ter o atendimento de toda a região acontecendo de uma maneira muito mais adequada, muito mais rápida. Então, nós pedimos paciência à população da região. Esse processo de implantação das UPAs, ele não está terminado. Ele apenas se inicia com a inauguração da UPA Pirituba, mas é necessário, é essencial, que se terminem as obras da UPA City e que ela venha a ser inaugurada. Aí sim, a população vai perceber como o atendimento se tornará muito mais ágil, muito mais eficiente.